Vários 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 Promessa 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 Louco 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 Aguentar 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 Ácido 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 FACTO 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 VIST VICE 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 Quadro. Armação. Subir. 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 Dicionário. 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 Vários. Vários. Promessa. Promessa. Louco. Louco. Aguentar. Aguentar. Ácido. FACTO. FACTO. Vista. Vista. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Subir. Subir. Dicionário. Dicionário. Grosso. 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 Becoz. 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 Osso. 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 Reunir. 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 Envolver-te. 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 Problema. 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 Bate-te. 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 B Congelar Congelar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Sincero 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 Grosso Grosso Pecote Pecote Osso Osso Reunir Reunir Envolver Envolver Problema Bate-papo 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 Congelar 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Sincere 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 Vaso 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 Evitar 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 Antepassado 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 Parece Parece Valor 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 Arrumado 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 Memória 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 Espero 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 Torre 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 Vaso 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 Editar Editar Antepassado Antepassado Parece Parece Sabedoria Sabedoria Valor Valor Arrumado 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 Memória 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 Espero 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 Torre Torre SMEs Névoa 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 Med代 Competir 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 músculo 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 fêmea 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 exemplo 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 falhou 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 fiume 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 marinha 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 Areia 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 Relativo 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 Névoa Névoa Competir Competir Músculo Músculo Fêmea Fêmea Exemplo Exemplo Falhou Filme Filme Marinha Marinha Areia Areia Relativo 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 Lei 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 Especial 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 Fábrica 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 EMBRULHO 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 CONVIDADO 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 A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI ELEMENTO 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 TENTATIVA 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 CONTUDO 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 EFEITO 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 LEI 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 Especial Especial Fábrica Fábrica Embrolho Embrolho Convidado Convidado A não ser que A não ser que Elemento Elemento Tentativa Tentativa Contudo Efeito Efeito Confortável 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 Colina 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 Romance 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 Solo 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 Prazer 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 Personagem 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 Trabalho 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 Importante 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 LEMBRAR PÚBLICO 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 CONFORTAVEL CONFORTAVEL COLINA COLINA ROMANCE ROMANCE SOLO SOLO PRAZER PRAZER PERSONAGEM PERSONAGEM TRAVALHO TRAVALHO IMPORTANTE IMPORTANTE LEMBRAR PÚBLICO PÚBLICO PREJUIZO 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 CAUSA FEBRE 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 VAL 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 MUITO PEQUENO 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 REPOLHO 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 Riquivo 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 Lacuna 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 Empréstimo 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 Relaxar 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 Prejuízo Prejuízo Só Causa 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 Febre Febre Vale Vale Muito Pequeno Muito Pequeno Repolho Repolho Líquido 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 Relaxar. Multiplicar. 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 Reclamar. Reclamar. Reclamar Reclamar Complicado 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 Confundir 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 Perosos 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 Adolescente 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 Carvão 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 Geral 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 Rutar Cultar 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 Porto 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 Multiplicar 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 Reclamar Reclamar Complicado Complicado Confundir 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 Carvão Geral Geral Clutar Clutar Porto Porto C C C C C Live 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 Relação 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 Imposto 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 Custo 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 Preench Excitar Função Função Consertar 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 Seguro Seguro Se Se Leve Relação Relação Imposto Custo 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 Função Função Consertar Consertar Seguro Seguro Desafio 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 Milhão 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 Espalhar 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 Escalar 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 Entrar 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 Levante Ára É Ária 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 Inferno 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 Medo 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 Desafio Desafio Milhão Milhão Espalhar Espalhar Escalar Escalar Crescer Crescer Entrar Entrar Torção Torção Área Área Inferno Inferno Medo Medo Casamento 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 Desenvolve 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 Remover 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 Selecionar 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 Pressione 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 Idiota 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 Coragem 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 Semiante 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 Juiz Complexo 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 Casamento 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 Desenvolve 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 Remover Remover Selecionar 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 Coragem Semelhante Semelhante Juiz Juiz Complexo Complexo Liberdade 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 Quer canta Quer canta Quer canta Quer canta Aparecer 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 Comum Comum Sujeito 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 Muito 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 Querteira 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 Cartera Cartera Cancelar 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 Guerra 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 Sombra 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 Liberdade Liberdade Garganta Garganta Aparecer Aparecer Comum Comum Sujeito Sujeito Muito Muito Carteira 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 Cancelar Cancelar Guerra 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 Montanha União 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 Divi-cas 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 Verdade 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 Militares 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 Ganho 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 Alvo 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 Experimentares 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 Latido 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 Projeto 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 Montanha 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 Dedicar, dedicar, verdade, verdade, militares, militares, ganho, ganho. Alvo, alvo, experimentares, experimentares, latido, latido, projeto, Lama, 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 De repente, de repente, de repente, Chão, 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 Difícil, 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 Vliberar, 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 Negrau, 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 Nho, 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 N Forno Fio 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 Nervoso 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 Lama Lama De repente De repente Chão Chão Difícil Difícil Librar Librar Negrau Negrau Nenhum Nenhum Forno Forno Fio Fio Nervoso 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 Diminuir 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 ORDONAR 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 SEGREDO 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 SOBRINHA 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 DIFICILMENTE 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 DIACORDE COM 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 Repetir 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 Fisica 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 Sobrinho 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 Segue 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 Diminuir 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 Sobrinha Dificilmente 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 De acordo com De acordo com De acordo com Repetir 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 Fisica Fisica Sobrinho 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 Segue 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 Companheiro Companheiro Cidadão 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 Junção 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 Impressionar 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 Peça 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 Resposta 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 Local 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 Transmissão 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Companheiro Companheiro Cidadão Cidadão Durido Durido Junção Junção Impressionar Impressionar Peça Peça Resposta Resposta Local Local Transmissão Transmissão Em voz alta Em voz alta Língua 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 Falta 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 Deserto 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 Vergonha 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 Pia 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 Real 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Solto 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 Claro 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 Péle 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 Língua 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 Falta 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 Deserto Deserto VM Nó Língua Música Péle 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 Z gardening Péle Péle Em outro lugar, em outro lugar, solto, solto, claro, claro, pele, pele, contato, 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 culpado, 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 insistir, 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 a fumaça, a fumaça, a fumaça, esforço, 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 inferior, 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 lidar, 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 escorregar, 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 Escorregar Advertir 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 Extensão 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 Contato Contato Culpado Culpado Insistir Insistir A fumaça A fumaça Esforço Esforço Inferior 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 Lidar Lidar Escorregar Escorregar Advertir 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 Extensão 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 Terrible 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 Terrível 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 Unha 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 Trovão 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Pista 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 Ser terrível, terrível, unha, unha, trovão, trovão, em vez de Lista Lista Recioso Recioso Variar Variar Manga Manga Sofra Sofra Permanecer Permanecer A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Cronograma 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 DRAMO Pousada Diário Juventude 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 Preparar 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 Objetivo 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 Truque 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 Apertar 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 Cronograma Terramo Terramo Pousada Pousada Diário 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 Juventude 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 Preparar 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 Objetivo 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 Além disso 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 golpe 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 solta 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 perdão 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 perigo 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 silêncio 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 dobrar 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 prisão 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 cérebro 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 além disso além disso Cotovelo Cotovelo Golpe Golpe Solta Solta Perdão Perigo Perigo Silêncio Silêncio Dobrar Dobrar Prisão Cérebro Cérebro Tecnologia 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 Inundar 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 Comércio 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 Inseto 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 célula 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 proteger 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 Perder-se. Capitão. 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 Documento. 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 Redação. 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 Tecnologia. Tecnologia. Inundar. Inundar. Comércio. Comércio. Inseto. Inseto. Célula. Célula. Proteger. Proteger. Perder-se. 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 Redação Conduzir 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 Circa 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 Estranho 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 Tarefa 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 Honesto 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 Resolver 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 Através 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 Borracha 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 Palácio 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 Imagem 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 Conduzir Conduzir Cerca Cerca Estranho Estranho Tarefa Tarefa Honesto Honesto Resolver Resolver Através Através Borracha 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 Palácio Palácio Imagem Imagem Preferir 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 Superior 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 princípio 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 suceder 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 suola 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 umano 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 adicionar 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 aconselhar 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 durante durante Durante. 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 Renda. 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 Preferir. Preferir Superior Superior Princípio Princípio Suceder Suceder Cebola Cebola Humano Humano Adicionar Adicionar Aconselhar Aconselhar Durante Durante Renda Renda Borboleta 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 Humor 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 Diferente 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 Prata Acertar 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 Discutir 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 Bravo 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 Chorar 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 Maneira 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 Borboleta 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 Humor Humor Diferente Diferente Tiro 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 Prata Prata Acertar 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 Discutir 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 Bravo 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 Chorar 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 Maravilha Diário 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 Voz 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 Admirar 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 Concha 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 Enprestar 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 Treminho Treminho Ponto Partida Castelo 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 Maravilha Maravilha Diário Voz Voz Admirar Admirar Concha Concha Emprestar Emprestar Caminho Caminho Ponto Ponto Partida 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 Castelo Castelo Significar 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 Algria 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 Culpa 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Viabo 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 Poder Poder Excavação 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 Droga 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 Entre 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 Significar Alguia Alguia Culpa Culpa Em dobro Em dobro Diabo Diabo Possível Possível Poder 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 Excavação Excavação Droga Droga Entre 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 Já 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 menor 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 elogio 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 vantagem 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 comparar 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 importam 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 tender tender conjunto 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 além 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 estômago 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 o sí é tipo um c dos COMPARAR IMPORTAM IMPORTAM TENDER TENDER CONJUNTO CONJUNTO ALEM ALEM ESTÔMAGO ESTÔMAGO MOBÍLIA 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 ERRO 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 Música TRO TRANCIÃO 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 roubar 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 entrada 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 justo 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 aeronave 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 hábito 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 templo 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 acima 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 mobília mobília erro tradição 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 roubar roubar entrada 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 Elder Justo Aeronave Aeronave Hábito Hábito Templo Templo Acima Acima Outro 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 Compartilhar 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 Apesar 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 Tarifa 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 Situação 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 Desapontado 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 Solitário 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 Júnior 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Ocorrer 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 Outro Compartilhar Compartilhar Apesar Apesar Tarifa Situação Situação Desapontado Desapontado Solitário Solitário Júnior Júnior O suficiente O suficiente Ocorrer Ocorrer Contra 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 Polo 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 Clientes 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 Mistério 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 Rápido 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 Igual 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 Seção 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 Desperdício 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Sussurro 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 Contra Contra Polo Polo Cliente Cliente Mistério Mistério Rápido 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 Igual Igual Seção Seção Desperdício 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 Duas vezes Duas vezes Sussurro Sussurro Junte-se 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 Por pouco Por pouco Por pouco Contratar-se 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 Caridade 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 Pertencer 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 Limitar 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 Fechar 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 Abençoe 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 Classificação 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 Pálivo 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 Junte-se 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 Por pouco Por pouco Contratar Contratar Caridade 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 Pertencer 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 Limitar 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 Fechar 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 Abençoe 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 Classificação Classificação Pálivo 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 Geração 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 Surdo 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 Proveja 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 Groceiro 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Sotaque 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 Provavel 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 Imenso 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 Antigo 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 Anunciar 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 Geração Geração Surdo Surdo Proveja Proveja Groceiro 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 Sempre que Sempre que Sotaque Sotaque Provação 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 Anunciar Escriturário 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 Cintura 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 Talento 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 Troca 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 Tritar Tratar 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 Exigem 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 Lavanderia 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 Edmite 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 Admite Edmite Aço, vermeiro, 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 escriturário, escriturário. Cintura, cintura, talento, talento, troca, troca, tratar. Tratar, exigem, exigem. Lavandaria, lavandaria. Admitem, admitem. Aço, aço. Vermeiro, vermeiro. A figura, a figura, a figura, a figura. Curioso, 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 curioso. Produzir, produzir, produzir. Chateado, chateado. Chateado, chateado. Vivo, 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 vivo. Concentrado, 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 concentrado. Cumprimentar, cumprimentar, cumprimentar. Fortuna, 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 fortuna. Cumprimentar, 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 cumprimentar. Espaço, a figura, a figura. A figura. Curioso, curioso. Produzido, produzir, produzir. Produzir, chateado. Chateado, chateado. Vivo, vivo. Concentrado Concentrado Cumprimentar Cumprimentar Fortuna Fortuna Cunitar Cunitar Espaço Espaço Caçar 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 Ainda 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 Raramente 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 Tem Oxford Temperatura Temprio 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 Têm pressa 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 conter 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 previsão 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 viagem 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 anjo 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 carreira 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 caçar caçar ainda 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 raramente raramente temperatura 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 pressa 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 conter 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 previsão 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 viagem 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 anjo 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 carreira 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 Amizade, 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 aumentar, aumentar, aumentar. Dividir, 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 morceria, morceria. Melhor, 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 melhor. Perambular, perambular. Perambular, perambular. Sinto-as. Sinto-as. Simples. Simples. Graduado. 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 Poema. 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 Exibição. Amizade. Amizade. Aumentar. Aumentar. Dividir. Dividir. Morceria. 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 Melhor. Melhor. E. Perambular. Perambular. Eu prendre na prova. Simples. Simples. Engagem. Zé. Duas. Guerra demonstra. Poema. Poema Exibição Exibição Hospedeiro 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 Servir 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 Propriedade 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 Grau 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 Com Moro Com Moro Com Moro Com Moro Costa 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 Partido Que diz respeito? Maçante 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 Expressar 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 Hospedeiro Hospedeiro Servir Servir Propriedade Propriedade Grau Grau Com o Moro Com o Moro Costa Costa Colar 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Maçante Maçante Expressar Expressar Expresar Perdoar 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 Unidade Univave 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 Presente 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 Univave 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 Patrão 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 Amplo 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 Poluits 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 FORÇA INFORMAR INFORMAR PERDOAR UNIDADE PRESENTE PRESENTE MEGAR MEGAR PATRÃO PATRÃO AMPLU AMPLU POLUIR 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 PILOTO PILOTO FORÇA INFORMAR 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 SECOND 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 ATÉ VIZINHO 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 MOMENTO 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 ORGULHOSO 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 Explicar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Colhaita 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 Inveja 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 Inventar 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 Século 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 Até Até Vizinho Vizinho Momento 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 Orgulhoso Orgulhoso Explicar Explicar Ao longo Ao longo Ao longo Colhaita 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 Inveja Inveja Intentar 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 Sólido 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 Falso 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 Universo 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 Personalizadas 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 Altamente 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Obedecer 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 Pote 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 Inimigo 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 Compor 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 Solido Solido Falso Falso Universo Universo Personalizadas Personalizadas Altamente Altamente Arma de fogo Arma de fogo Obedecer 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 Pode Pode Inimigo Inimigo Compor Compor Refeição 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 Cura 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 Pumão 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 Imagine Imagina 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 Cru 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 Amarbo 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 Oferta 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 Desaparser 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 Desaparecer O O O O Refeição Refeição Cura Cura Pumão Pumão Imagine Imagine Cru Cru Amarbo Amarbo Querida 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 Oferta Oferta Desaparecer Desaparecer Pumão O rates Planenta Planeta 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 Gás, 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 gesto, 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 palco. Palco, palco, palco. Divertires, divertires, divertires. Tigela, tigela, tigela. Especialmente. 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 Desajo. 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 Diligente. 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 Deslizar. 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 Planeta. Planeta. Gás. Gasto. Gasto. Gesto. Gasto. Palco. Palco. Divertir Divertir Tigela Tigela Especialmente Especialmente Desejo Desejo Diligente Diligente Deslizar Deslizar Herói 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 Examinar 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 Ferramenta 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Acordado 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 Fócuo 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 Despertar Despertar Difundido 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 Desastre Corrida 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 Herói Herói Examinar Examinar Ferramenta Ferramenta Confiar em Confiar em Acordado Acordado Foco 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 Despertar Despertar Difundido Difundido Desastre Desastre Corrida Corrida Vásico 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 Perfeito 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 Dúzia 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 Conversação 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 Paz 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 Levantar 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 Calor 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 Dívida 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 Machucar 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 Clima 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 Vásico Vásico Perfeito Perfeito Dúzia Dúzia Conversação Conversação Paz Paz Levantar Levantar Calor Boca Calor Caso Guar Afeiçoado 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 Receber 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 Andorinha 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 Rais Rais Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Soldado 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 Concurso 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Útil 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 Árcum 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 Afeiçoado Afeiçoado Receber 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 Andorinha 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 Rais Rais Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Soldado 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 Concurso Concurso Em vez Em vez. Útil. Útil. Arco. Arco. Guarda. 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 Tor. 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 Campo. 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 Respeito. 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 Desde há. Desde há. Desde há. Desde há. Depender. 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 Rota. 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 Dentro. 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 Trancar. 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 Taxa. TASHA 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 GUARDA GUARDA TOR TOR CAMPO CAMPO RESPEITO RESPEITO DESDE À DESDE À DEPENDER DEPENDER ROTA ROTA DENTRO DENTRO TRANCAR TRANCAR TASHA TASHA CAPACIDADE 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 ELEGER 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 APLICA APLICA Aplique Aplique Derramar 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 Resistente 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 Transporte 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 forma 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 preço 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 assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo animado 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 capacidade capacidade eleger eleger aplique aplique derramar derramar resistente resistente transporte transporte e 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 assim e 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 Animado. Animado. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Folha. 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 Amostra. 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 Pipa. 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 Aventura. 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 Casar. 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 Ativo. 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 Conquistar. 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 Departamento. 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 Adormecido. 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 Prévio. Prévio. Avise prévio. Folha. Folha. Amostra. Amostra. Pipa. Pipa. Aventura. Aventura. Casar. Casar. Ativo. Ativo. Conquistar. Conquistar. Departamento. Departamento. Adormecido. 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 Empresa. 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 Plano. 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 Superar. 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 Derrotem. 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 Amedrontar. 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 Realizar. 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 Aceitar. 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 Aceitar Bombear 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 Adulto 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 Exército 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 Empresa Empresa Plano Plano Superar Superar Derrota Derrota Amgrontar Amgrontar Realizar Realizar Aceitar Aceitar Bombear 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 Adulto 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 Exército 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 Sério 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 Sentido 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 Penir 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Elétricum 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 Vitória 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 Batalha 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 Dobre 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 Escopo 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 Nativo Nativo Série Série Sentido 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 Penir 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 Que vale a pena? Que vale a pena? E então É Electricum Dobra. Escopo. Escopo. Oceano. 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 Joalheria. 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 Considerar. 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 Movimento. 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 Perda. 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 Tózinho. 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 Pó. 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 Curs. 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 Més. 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 Academia. 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 Oceano. Oceano. Joalheria. 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 Considerar. Considerar. Movimento. Movimento. Perda. Perda. Tózinho. Tózinho. Pó. Pó. Curso. Cursos. Més. Més. Academia. Academia. Sem. 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 Linha. 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 Trigo. 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 Comunicar. 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 Tesouro. 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 Maconha. 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 Tosse. 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 Acreditam 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 Alvorcer 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 Menção 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 Sem Sem Linha Linha Trigo Trigo Comunicar Comunicar Tesouro Tesouro Maconha Maconha Tosse Tosse Acreditam Acreditam Alvorcer 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 Menção 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 Médico 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 Plasão 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 Brilho 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 É principal É principal É principal A principal Exceto 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 Charme 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 Nosh 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 Suave 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 Aldeia 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 Cego 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 Médico Médico Pelação 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 Brilho Brilho A principal Co A principal A principal A principal A principal Charme Noche Noche Suave Suave Aldeia Aldeia Segue Segue Cibonete 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 Existir 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 Sociedade 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 Prática 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 Relatório 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 Plena 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 Reduzir 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 Rabo 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 Casal 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 Quadra 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 Cibonete Cibonete Existir Existir Sociedade Sociedade Prática Prática Relatório Relatório Pena Pena Reduzir 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 Rabo Rabo Casal Casal Quadra 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 Pedir Impostado Pedir Impostado Pedir Impostado Pedir Impostado padronizar 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 excelente 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 voto 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 trimestre 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 polo 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 gerit 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 comprimido 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 OPERAR 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 PADRONIZAR PADRONIZAR EXCELENTE EXCELENTE VOTO VOTO TRIMESTRE TRIMESTRE POLO POLO PROPÓSITO PROPÓSITO GERIR GERIR COMPRIMIDO COMPRIMIDO OPERAR 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 LIMORA 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 CONVITE 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 PISTA 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 Aposta 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 Aceita 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 Comparecer 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 Soma 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 Fundição 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 Seu 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 Instante 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 Demora Demora Convite Convite Pista Pista Aposta 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 Aceita 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 Comparecer 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 Soma Soma Fundição Fundição Seu Seu Instante Instante Diretor 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 Visão 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 Ponte 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 Contraste 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 Contrastes Contrastes Mordida 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 Exercício 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 Comunidade 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 nomear, 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 diretor, diretor, visão, visão, ponte, ponte, contraste, contraste, mordida, exercício, exercício, comunidade, comunidade, lidar com, lidar com, arma, nomear, 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 salário, 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 Enquanto, 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 exportais, 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 Ordem, 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 Necessário, Nessário, Nessário, Necessário Período 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 De fato De fato De fato Reforma 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 Ervilha 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 Formato 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 Salário Salário Enquanto Enquanto Exportar Exportar Ordem Ordem Necessário 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 Período Período De fato De fato De fato De fato Reforma 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 Ervilha 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 Formato 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 Eutronics 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 História 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 Pista 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 Estrangeiro Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Nem 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Farinha 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 Vela 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 Eltrónicos História História Vista Vista Justa 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 Estrangeiro 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 Um negócio Um negócio Nem prioritize Nem Nem Em linha Rita Nem em linha Rita, farinha, farinha, vela, vela, exame, exame, exame. Isam, haqqia, 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 greve, 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 auxiliado, 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 guia, 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 gu Escravo Frase Travesseiro 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 Perfeito Exame Exame Águia Águia Greve Greve Auxiliar Auxiliar Guia Guia Corrigir Corrigir Escravo Escravo Frase Frase Travesseiro Travesseiro Perfeito 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 Autores 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 Equilibrar 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 Inteligente Envergonhado 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 Destruir-se Destruir-se Destruir Destruir Fornecem 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 Chefe 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 Oficial 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 Ansioso 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 Evitar 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 Autor Autor Equilibrar Equilibrar Inteligente 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 Envergonhado Envergonhado Inc. Terminente Estruir Pornecem Fornecem Estrói Oficial Ansioso Ansioso Evitar Evitar Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Descrever 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 Tampa 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 Rezao 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 Cruz 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 Aluno 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 Universidade 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 Sangue 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 Gramática 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 Prazo 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 Desenho animado Desenho animado Descrever Descrever Tampa Tampa Razão 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 Cruz 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 Aluno 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 Universidade Universidade Sangue Sangue Gramática 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 Prazo 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 Nível 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 Algo Algozão 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 Modern Reunçar 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 Fundo Coisa 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 Remédio 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 Pelestra 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 Ninho 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 Nível Nível Acho Acho Algodão Algodão Frente Frente Reunçar Reunçar Fundo Fundo Coisa 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 Remédio 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 Pelestra 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 Ninho 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 Solteiro 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 Massivo 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 Grande 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 Uniforme 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 Cabeia 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 Lógico 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 Importar 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 Bahia Bahia Olavo 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 Salve 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 Solteiro Solteiro Massivo Massivo Grande Grande Uniforme Uniforme Cadeia Cadeia Lógico Lógico Importar Importar Bahia Bahia Olavo Olavo Salve 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 Ferro 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 Arrepender 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 Interesse 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 Batida 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 Recuperar 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 Molhado 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 Queimar 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 Alma 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 Ansioso 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 Ataque 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 Ferro Ferro Arrepender Arrepender Interesse 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 Batida Batida Sociedade Coedimento De Garden O Internet Ataque Cri Legal Alma Alma Ansioso Ansioso Ataque Ataque Masculino 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 Fluxo 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 Tubarão 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 Violento 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 Disposto 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 Mente 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 Corredor 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 aviante 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 defender ferver 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 masculino masculino fluxo fluxo tubarão tubarão violento violento disposto disposto mente mente corredor 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 aviante aviante adiante defender 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 ferver ferver luta 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 médio salto 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 jurar jurar romântico 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 conta 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 Marca 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 Azze 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 Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Comprimento 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 Luta Luta Médio Médio Salto Salto Jurar Jurar Romântico Romântico Conta 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 Marca 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 Asa Asa Acena Acena Com a cabeça Acena Com a cabeça Comprimento Comprimento Continuar 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 Vão 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 Índice 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 Bastante 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 Tribunal 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 Esfregar 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 Gritar 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 Resultado 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 Viver 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 Continuar Continuar Vão Vão Índice Índice Bastante Bastante Tribunal 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 Esfregar 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 Dever Viver ver Senhor Senor Senhor Senhor Conveniente 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 Exato 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 Internacional 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 Respiração 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 Nota 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 Morango 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 Cossão 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 Completo 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 Independente 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 Senhor Senhor Conveniente Conveniente Exato 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 Internacional Internacional Respiração Respiração Nota 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 Morango Morango Cossão Cossão Completo Completo Nação 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 Próprio 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 Pouco 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 Voar 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 Teto 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 Mentira 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 Consultório 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 Campanha 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 Cultura 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 Reparar 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 Nação Nação Proprio Proprio Pouco Pouco Voar Voar Teto Teto Mentira Mentira Consultório Consultório Campanha 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 Cultura Cultura Reparar 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 Evento 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 Rastrear Rastrear A floresta A floresta A floresta A floresta Senhor 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 Acontecer 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 Depressivo 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 Provar 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 Ampla 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 Gosto 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 Eduado Educado 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 Evento Evento RESTREAR RESTREAR A FLORESTA A FLORESTA SENHOR SENHOR ACONTECER ACONTECER DEPRESSIVO DEPRESSIVO PROVAR PROVAR AMPLIA AMPLIA GOSTO EDUCADO EDUCADO FUCIONÁRIOS 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 ALARME 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 REGISTRO 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 Registro, registro, multidão, 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 acidente, acidente. Acidente, acidente, fresco, 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 calma, 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 honra, 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 honra. Consiste, 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 de várias, de várias, de várias, de várias, funcionários. Alarme, alarme, registro, registro, multidão, multidão, Acidente, 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 Honra Honra Consiste Consiste De várias De várias Mensagem 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 Elementar 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 Descobrir 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 Secretário 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 Ninguém 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 Tímido 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 Lixo 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 Atrás 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 Empregar 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 Mensagem Mensagem Elementar Elementar Descobrir Descobrir Paciente Paciente Secretário 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 Ninguém 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 Tímido Tímido Lixo 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 Atrás 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 Empregar Empregar Cansado Canção Cansado Cansado Canção Canção Picante Balanço 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 Doença 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 Agulha 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 Estrutura 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 Tertaruga 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 Devo 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 Permitir 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 Ângulo 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 Cansado 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 Picante Picante Balanço Balanço Doença Doença Agulha Agulha Estrutura 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 Tertaruga Tertaruga Devo 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 Permitir 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 Ângulo Ângulo Lançar 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 Horror 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 Ceremonia 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 Introduzir 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 Criou 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 Certo 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 Incentivar 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 DOR 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 TENDÉNCIA TENDÊNCIA 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 lançar horror horror cerimônia cerimônia introduzir introduzir criou criou certo certo incentivar incentivar dor dor tendência 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 estúpido estúpido dinheiro 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 altura 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 grâmpou 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 intigaar enterrar 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 março 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 experiência 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 Inventar 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 Enganar 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 Ilha 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 Lavra-o 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 Dinheiro Dinheiro Altura Altura Grampo Grampo Enterrar Enterrar Março Março Experiência 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 Inventar 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 Enganar Envenar Inventar Envenenar Ilha Ilha Lavra-o Len Jeong Lavra-o Buraco 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 Preguiçoso 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 Região 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 Asidar 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 Mastigar 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 Combustível 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 Ganhar 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 Superfície 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 Prêmio 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 Capaz 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 Buraco 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 Preguiçoso Preguiçoso Região Região Asidar Asidar Mastigar 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 combustível Nah Mastigar N youngsters Convestível Ganhar 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 Superfície Superfície Prêmio Prêmio Capaz Capaz Retorna 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 Dúvida 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 Riqueza 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 Sementes 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 Surpresa 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 Decidir 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 Favor Capítulo 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 Opinião 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 Educar 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 Retorna Retorna Dúvida Dúvida Riqueza Riqueza Semente Semente Surpresa Surpresa Decidir Decidir Favor Favor Capítulo Capítulo Opinião Opinião Educar Educar Providenciar 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 Costumeiro 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 Tempestade 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 Gigante 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 Jornal 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 Mueva 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 Função, 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 trilho, 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 trilho. Netureza Todo 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 Providenciar Providenciar Costumeiro Costumeiro Tempestade Tempestade Gigante Gigante Jornal Jornal Mueva 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 Função Função Trilho Trilho Nature 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 Todo Todo Lá 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 Múu Mueva Forno Compra Compra Carpintairo 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 Revista 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 Morto 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 Deveria 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 Média 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 Habilidade 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 Lá Lá A fronteira A fronteira Possivelmente Possivelmente Compra Compra Carpinteiro Carpinteiro Revista Revista Morto Morto Deveria Deveria Média Média Habilidade Habilidade Orar 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 Montente 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 Carregar 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 Abaixo 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 Selvagem 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 Piso 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 Em 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 Tal 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 Pissajairo 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 Orgulho 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 Orar Orar Montante Montante Carregar Carregar Abaixo Abaixo Selvagem Selvagem Peso Peso Em Em Tal Tal Pesageiro Pesageiro Orgulho 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 A